Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Fortaleza o discurso da presidenta Dilma Rousseff na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. ... com as ações intermergenciais enfrentar esses desafios que se colocam para nós na espera produtiva. Eu volto a essa questão de uma forma mais efetiva no final do meu discurso. Nós sabemos também que devemos não só prorrogar as medidas, mas ampliá-las, introduzir outras e intensificá-las, pelo fato de que todas as avaliações, e vai ser feita a avaliação aqui sobre as perspectivas para os próximos meses, é que ainda nós teremos um período de estiagem e as chuvas não vão voltar a cair com a intensidade necessária para a recuperação da atividade produtiva aqui na região. Por isso, nós não só precisamos de ampliar as medidas, mas nós também temos de ter já uma visão diferenciada, desta vez, sobre o que é o nosso desafio daqui para frente. Para atingir o duplo objetivo de continuar protegendo as populações, as famílias nordestinas e estimular a reconstrução da atividade produtiva, nós viemos então aqui hoje anunciar a ampliação de várias medidas. Nós temos tido um cuidado todo especial e o ministro Fernando de Zerra vai fazer um balanço disso, no que se refere ao que nós chamamos ações estruturantes relativas à oferta de água, seja barragens, seja adutoras, estações elevatórias e todas as formas de construir aqui na região um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade. Portanto, essa medida estruturante, ela junto com toda a estrutura de proteção social montada pelo governo do presidente Lula e pelo meu governo, elas explicam porque a face, a cara da miséria nessa região, não foi tão acentuada perversamente pela estiagem. Os meus ministros vão apresentar as medidas, mas eu quero falar de forma curta a respeito delas. Por exemplo, primeira medida emergencial é aumentar a oferta de água. Por isso, está aqui o comandante do exército, Enzo Pé. Eu acredito que a maior operação de carros pipa coordenada pelo exército, ela demonstrou com essa coordenação uma grande responsabilidade, uma grande isenção, o não uso dos carros pipa como instrumento político e, sobretudo, uma eficiência maior na medida, inclusive, que as cisternas tinham sido construídas. E a cisterna permite um uso mais racional dessa, tanto das chuvas como também do acesso a carros pipa. Nós mantivemos 4.746 carros pipas distribuindo água em 777 municípios. Nós vamos ampliar essas ações. Nós chegaremos a 6.170 carros pipa, uma ampliação de 30% da frota do exército e, ao mesmo tempo, nós daremos condições para o exército brasileiro melhorar toda a sua estrutura logística aqui na região nordestina, nas suas bases operacionais, tendo em vista não só uma maior capacitação para curar poços, né, com novas percuratrizes, mas também ampliando a capacidade de extensão como vocês vão poder ver na apresentação que foi feita. Além disso, no que se refere às cisternas, nós já entregamos aqui 270.611 cisternas para consumo humano e outras 12.369 para cisternas de produção. O nosso compromisso, além de acelerar as cisternas até junho, nós vamos entregar até julho 130 mil cisternas, nós vamos construir o restante das 240 mil ainda neste ano de 2013. Além disso, nós assumimos o compromisso de construir 27 mil cisternas de produção e agora acrescentamos mais 40 mil, porque consideramos que as cisternas de produção são estratégicas nesse momento que nós vamos ter, de iniciar dois processos, que é salvar os rebanhos existentes e nos preparar para ter, de fato, uma estrutura mais robusta, para não ter, a cada seca, uma perda de rebanhos como houve desta vez. Por isso, essas outras 40 mil cisternas que nós estaremos juntos fazendo 27 mil, totalizando 67 mil, nos propondo a realizar até 2014. Além disso, nós vamos aumentar, nós repassamos para os estados 60 milhões para perfuração e recuperação de postos. Nós vamos envolver mais órgãos do governo federal, como o Dinoxa, a Godevasta, a CPRM e o Exército, nesse processo de recuperação e construção de portas. E eu determinei a ANA, a Agência Nacional de Águas, e ela vai fazer uma exposição sobre isso, construir em conjunto com os estados uma proposta para todos os municípios em situação crítica, que contenha recomendações emergenciais e estruturantes para oferta e uso de água. Nós temos certeza, e aí eu acredito que, tenho certeza que falo também pelos governadores e pelos prefeitos, nenhum de nós pode esperar que a seca perdure ou que a seca ocorra ou que esse fenômeno recorrente apareça para encarar o risco de desabastecimento de água. Todas as nossas ações, elas têm de assumir esse punho preventivo. Por isso, a expectativa do governo é que as obras do parque semiárido sejam construídas o mais rápido possível. E, sempre que possível, nós reconheçamos a realidade e tomemos atitudes decorrentes dessa emergência, que é agir de forma emergencial. Já temos adotado o sistema de RDC nessas obras. O governo federal, e eu vou falar daqui a pouco, vai tomar medidas de simplificação institucional no que se refere à exigência de titularidade, licenciamento ambiental e todas as outras, e também de liberação dos recursos. Acho que seria importante que todos nós nos esforçássemos para construir um consenso não só entre nós, mas entre nós e os órgãos de controle, como é o caso do TCU e da CGU, da própria CGU. Por quê? Porque, obviamente, sempre mantendo os critérios de transparência, correção e absoluta segurança no que se refere ao uso do último real, naquelas medidas que são para beneficiar a população, nós temos de ter maior agilidade. Bom, além disso, nós vamos manter as medidas de apoio aos produtores rurais, como o pagamento da Bolsa Estiagem e do Garantia Safra, até que não haja mais estiagem. Ou seja, o nosso prazo agora deixou de ser datado para ser até quando houver estiagem. E nós vamos fazendo essa avaliação de até julho nós fazemos uma outra e de julho em diante fazemos uma outra, mantendo essa estrutura para garantir que todo mundo saiba que será mantido isso, que essa é uma questão para nós fundamental. Um dos problemas mais graves é a venda de milho. Nós já vendemos aqui na região, 370 mil toneladas de milho a preço subsidiado de R$ 18,00. Nós sabemos que essa é uma das ações em que há mais aprimoramentos a serem feitos. Tanto aprimoramentos no curto prazo, que é ampliar a quantidade de toneladas de milho que nós iremos disponibilizar aqui e tornar disponível aqui. Mas também uma discussão de médio prazo a respeito do que significa ter segurança de forragem, de silagem e de fornecimento de alimento para não ter interrupção na atividade produtiva. Nós consultamos todos os estados sobre a demanda estimada de milho e nós pretendemos colocar, vai ser explicado pelos ministros, 340 mil toneladas para venda nos meses de abril e maio. Nós fizemos um levantamento preliminar e sabemos que esses 340 milhões, eles dão o máximo para dois meses e iremos tomar as providências cabíveis e precisamos da parceria dos senhores governadores para fazer esse transporte de milho e a distribuição e a venda a R$ 18,00. Primeiro, porque essa talvez seja a ação mais nova feita no Brasil no que se refere à questão da seca. Nunca nessa dimensão nada igual foi feito. Então, nós temos de saber que há um problema logístico. Qual seja o problema logístico? Não é possível a gente supor que, concorrendo com a safra de grãos que escoa neste período, nós tenhamos condições de escoar todo esse milho via rodoviária. Nós sabemos que aí há um gargalo. Por isso, construímos as hipóteses de acessar o quê? Acessar o transporte de cabotagem e o transporte marítimo. E aí, também fizemos um levantamento dos portos públicos do país. Obviamente, esse levantamento dos portos públicos vai ser acrescido dos portos privados. Exemplo, é o caso da Bahia. Só os portos públicos, a capacidade de estocagem no porto é 10 mil toneladas. Com o porto privado, você chega a 60, 70 mil, quase 80 mil toneladas de capacidade de armazenagem nos portos. Então, nós precisamos da parceria com os governadores. Por quê? Porque nesta dimensão, só juntos, resolvendo juntos os problemas de logística, nós temos condição de fazer isso. Agora, também este fato vai deixar evidente algumas coisas. Um, nós temos de ter armazenagem no Nordeste. Dois, nós temos de ter silagem no Nordeste. Três, é muito mais barato armazenar na entre-safa do que na safra. É mais barato o transporte, é mais barato o milho. Quarto, nós temos de utilizar as universidades estaduais, os centros de pesquisa, a Embrapa, para ver alternativas de produção de forragem, de feno e de outras produções nativas ou exóticas que ocorram aqui. Por isso, essa, eu acredito que é uma questão que nós deveremos, depois, dar uma atenção especial, porque nós pretendemos incluí-la no plano safra, tanto da agricultura familiar. Estou falando a solução estruturante. Tanto no plano safra da agricultura familiar, quanto no plano safra do agronegócio. Nós pretendemos que um dos itens do agronegócio, do plano do agronegócio e da agricultura familiar, foque nessa questão. Vai focar no Brasil inteiro em armazenagem. Vai focar no Brasil inteiro em assistência técnica. E aqui, especificamente, foque nisso mesmo. Queria também dizer sobre a oferta de crédito. Nós começamos oferecendo um bilhão, aí fomos depois para dois, aí fomos para dois e quinhentos, agora estamos em dois, é, 750. Nós vamos colocar mais 350 milhões nisso. equipamentos para municípios. Nós achamos que é fundamental ajudar os municípios. E, em especial, um tratamento para os municípios do semiárido. O grande auxílio que o governo federal pode dar para os 1.415 municípios atingidos pela seca é ofertar um conjunto, composto por uma reta escavadeira, uma moto niveladora, dois caminhões, um caminhão caçamba e um caminhão pipa com reservatório flexível e uma pá carregadeira. É a grande, eu acho, o grande equipamento permanente para os municípios poderem fazer um açude, o município poder utilizar, fazer uma cacimba, enfim, para o município ter, vamos dizer, instrumentos de defesa. Ele mesmo tem instrumentos de defesa. E, antes, a gente só dava isso, nos outras regiões, a gente só dá uma moto, um velador, uma reta escavadeira e um caminhão, para os municípios abaixo de 50 mil. Aqui, no semiárido, nós vamos dar para todos os municípios que, não só que estão no semiárido, estão nas regiões de transição, naquelas regiões que foi decretado estado de emergência e reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. Nós computamos 1.415, vai dar algo como quase 2 bilhões de reais esse investimento nos municípios. Além disso, nós simplificamos, como eu disse, o procedimento de repassos de recursos, tendo em vista que vivemos numa situação emergencial. Ninguém previu a seca, a maior seca dos últimos 50 anos. O governador Jacques Wagner disse para mim que, na Bahia, tem regiões que é a maior dos últimos 100 anos, não é, Jacques? Então, o que é o mecanismo? Nós vamos, logo após a licitação, transferir 30% do recurso. Aí tem a primeira prestação de contas desse 30%. Feita essa prestação de contas, os demais recursos sairão aí sucessivamente. Ao mesmo tempo, como eu disse, está aplicado nessas obras todo o RDC, porque são obras do PAC, e também nós iremos exigir todos os documentos usuais no final da última, antes da última prestação de contas, o que dá maior celeridade para os repassos do governo federal. Queria destacar uma coisa, é muito mais ágil repassar fundo a fundo. Nós iremos adotar todas as formas de repassa. Seria preferível que fosse fundo a fundo. Nós temos como fazer isso. Depende de quem tenha o fundo para receber. Então, quem tiver fundo a receber, será fundo a fundo. Quem não tiver, nós mantemos a forma tradicional do convênio. Por último, no que se refere a dívidas agrícolas. Nós sabemos que a seca afetou fortemente a capacidade de produção dos agricultores no semiárido. Eu vou dar só um panorama e o ministro vai explicar com maiores detalhes a questão de como é que nós vamos tratar as dívidas agrícolas. Todos os agricultores que contrataram crédito para produção tiveram problemas. Nós não podemos ignorar que houve problemas. Se você não tem produção, você não tem receita para pagar a sua dívida. Por essa razão, nós autorizamos para todos os produtores de municípios da Sudene, com situação de emergência reconhecida pelo governo federal, a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014, por um período de 10 anos, com início de pagamento, no caso dos agricultores empresariais, em 2015. No caso dos agricultores familiares, para 2016. Estamos também autorizando a redução de dívidas em caso de liquidação de operação de crédito rural, contratadas até 2006. As condições serão explicadas em detalhes a seguir. Vai haver também para os agricultores familiares e para a agricultura empresarial, rebates. O conjunto dessas medidas que nós estamos apresentando, eles chegam a R$ 9 bilhões de recursos só do governo federal para minorar a seca. Eu quero fazer uma proposta e um desafio para os governadores. Além das nossas obras de convivência com a seca, de R$ 32 milhões, acho que nós temos de focar em políticas permanentes, políticas aquelas iniciais que eu disse, as políticas permanentes para que nós saibamos que, no caso de uma seca, nós tenhamos sempre um grau de armazenagem aqui, um grau de silagem, para que nós tenhamos claro. Como se aparecer uma seca todo ano, durante seis a oito meses, nós não teremos nenhum problema de sustentar os nossos rebanhos. Nós investimos dinheiro aqui, os governadores, o governo federal e os prefeitos. Nós investimos em semente, nós investimos em matrizes, nós asseguramos que as pessoas podiam produzir aqui. A seca leva a uma perda. Nós vamos recompor a perda no curto prazo. Nosso governo federal vai ter medidas tão efetivas para recompor a hora que parar de ter seca e começar a chover, quanto fez durante a estiagem. Mas nós, além disso, podemos, no caso da segurança hídrica, nós fizemos isso. Nós estamos combinando emergência com a ação estruturante. Nós temos de combinar na área produtiva, nós temos de combinar ações de prevenção. Nós temos de combinar assistência técnica, difusão de tecnologia, assistência técnica. Nós temos de combinar o melhor conhecimento sobre a região possível e aí o papel dos senhores governadores, das universidades, das instituições de pesquisa locais, junto com a da Embrapa, é essencial. E temos de ter uma política efetiva dentro dos mecanismos agrícolas do país, que é o plano safra, do agronegócio e da agricultura familiar. É bom lembrar que o último plano safra da agricultura familiar era de R$ 18 bilhões. E é bom lembrar que o plano safra do agronegócio chegou a R$ 101 milhão. E nenhum dos dois planos safras foram integralmente gastos pelos agricultores. E nós sempre dissemos para os agricultores, o que vocês gastarem, se vocês gastarem R$ 101, nós aumentamos. Se vocês gastarem R$ 18, nós aumentamos. Então, o que eu quero dizer é que existem instrumentos disponíveis para que se use agora, sempre o plano safra aumenta de ano a ano. Nós temos dinheiro, recursos, para aumentar e para dirigir e focar aqui na região um plano safra específico para o caso do semiárido e das regiões que são fragilizadas diante da seca. Faremos isso em outras regiões também que têm desastres naturais. Mas acredito que, sobretudo, aqui na região, é muito importante que nós façamos. Todos sabem que, nos últimos 10 anos, o Nordeste cresceu muito mais do que o Brasil. Todos sabem que nós não podemos nos dar ao luxo de investir recursos aqui e deixar que eles escorram pelo ralo quando houver seca. A seca é uma realidade, assim como nos países das zonas frias desse planeta, eles convivem com o inverno. Nós vamos conviver com a seca, mas vamos conviver com a seca com capacidade de superá-la. Prevenir e superar, eu acho que são os dois verbos. Eu queria agradecer e passar a palavra para o ministro. Você estava acompanhando ao vivo de Fortaleza a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A presidenta Dilma Rousseff participa desta reunião. Agora, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, começou a fazer um balanço das ações e vai anunciar algumas medidas. Entre essas medidas emergenciais que vão ser anunciadas pelo governo federal, está o aumento na distribuição de água em carros-pipa, a construção de cisternas e perfuração de poços. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.